E aí galera, beleza? Eu sou o Denetvander E hoje pessoal Eu tomei vergonha na cara Pra fazer um negócio que eu esqueci de fazer Juro mesmo, que eu vou até mostrar Aqui pra vocês Olha só que bacana Denetvander Melhores Momentos Retrospectiva 2016 Tudo desfocado, tá uma merda? Mas é o seguinte, nesse vídeo Eu editei cada pedacinho de vídeos legais Que eu postei em 2016 ao longo do ano inteiro E editei Deu trabalho? Deu trabalho! Deu muita viu? Não deu muita viu Mas hoje eu vou fazer diferente Eu vim comentar com vocês Ao vivasso, só que gravado e editado né Os melhores vídeos de 2017 do canal E nós começamos por aqui ó Aí esse aqui não é o site educativo que você está pensando viu Esse aqui é o Youtube Que eu uso com o tema noturno Pra ficar tudo mais escuro que é legal Fica um contraste bacana Bom, nós começamos aqui ó Com sorte de Natal Que é um vídeo de buscas de Pokémon Aí nós temos Marvel Universe Ah, pra galera que adora hein Temos aqui também unboxing de mangás e marca páginas Nossa, o Playzone Caramba Desculpa gente Eu sei que tem uma galera aí que curte pra caramba o quadro Mas Realmente tá difícil Achar alguma coisa pra jogar Pra conseguir capturar Fazer um vídeo bacana Mas eu não desisti do Playzone viu Em breve ele vai voltar Inclusive esse jogo aqui foi o Cavaleiros Alma dos Soldados Que eu joguei com o Vinifog E muito legal Teve um booster de Pokémon Esse vídeo aqui acho que eu postei no lugar errado Não me lembro agora Aí olha só o plot twist A retrospectiva de 2016 Tá na retrospectiva de 2017 Olha só que coisa não Ah, coleçãozinha completa de mangás Naruto Demorei pra caramba pra postar Mas tá aí Aí temos mangás também Esse vídeo dos cards que o pessoal curtiu pra caramba Aí tem mais Pokémon Gameplay de Yu-Gi-Oh Mario Unboxing Inception Nossa Pokémon GO Caramba Vocês que assistem o canal ainda jogam Pokémon GO Porque eu jogo pra caramba Já peguei até o Mewtwo aqui O negócio tá brilhando mano Já tô com a Pokédex de canto completa Se vocês quiserem vídeo Comenta aí que Pra eu saber Tem aqui uma corrente que não deu em lugar nenhum Ah, esse unboxing aqui Eu me dei muito mal Sério galera Esse vídeo aqui Eu recomendo fortemente pra vocês assistirem Pra galera que gosta de ver eu me dando mal Esse é pra vocês Especial de mais de 8 mil inscritos A Thumb ficou engraçada Olha, mais booster de Pokémon Eu jogando Overwatch Véi, fala sério E esse do Naruto aqui A galera nem viu direito Teve unboxing de Naruto também Mais Marvel Universe aqui The Legend of Zelda Nossa, esse dia foi da hora Pra quem curte Pokémon Não vê esse vídeo ainda Dois X seguidos Não queria contar spoiler Mas já tá no título do vídeo né Aí tem os episódios da aventura Mística do Pó de Gourabada Que eu tinha... Nem lembrei de postar na verdade o resto Eu tinha colocado até a metade Mais ou menos Aí tem eu explicando né A volta do Pó de Gourabada Que é uma série que inclusive Eu ainda não acabei Gente, desculpa Ah, eu sei que tem uns inscritos aí Mais fiéis Raiz mesmo Que assistem né A primeira... Foram os primeiros vídeos Que eu gravei pro YouTube Lá em 2012 né Então... Faz um tempinho já Mas eu ainda pretendo terminar essa série Tá... Aguarde Aí temos um box aqui De Mine Beans com o Bebeco Tem também ó Sorteio É... Carta de Yu-Gi-Oh Mais Marvel Universe O dia que o Bebeco profetizou Uma carta de Pokémon Mais bonecos aqui De Dragon Ball e Cavaleiros Ah, esse sorteio aqui Eu ganhei pessoal Teve um canal Do vovô do Cubo Macho Que ele fez um sorteio E vocês... Tipo... Vocês me ajudaram muito Eu fiquei em primeiro lá Disparado por conta de vocês Que comentaram meu nome lá E eu ganhei esse Cubo Macho Profissional aqui Então muito obrigado mesmo Não sei se ainda tem alguém aqui Dessa época que ajudou né Daí eu fiz um unboxing do Cubo depois Aqui mais cartas de Pokémon É... A minha coleção de mangás Que ela já tá um pouco maior Preciso gravar depois Essa também aqui Eu achei que ficou muito engraçada meu Eu ganhando Meio milhão de XP no Pokémon Go Meu, essa sala de armaduras Caramba Se você não viu isso aqui ainda Vê logo esse vídeo aqui Que ficou muito louco Eu inventei um molde da minha cabeça De papelão E caixa de cereal Que ficou bem da hora mesmo Já tá até com outro andar Essa sala Já tem tipo Mais seis armaduras em cima Nossa Esses decks aqui de Pokémon A melhor coisa Que teve aí Que eles lançaram Esse vídeo aqui Que eu conto um pouquinho Sobre o Osasco Também recomendo vocês assistirem Que tá bem engraçado E é curtinho até Mas Brinquedinhos do Mario Teve até vários episódios Do unboxing X Sobre isso Aqui vlog do Wander Também Precisa voltar Nem lembro qual foi a última vez Que eu gravei Nossa Esse pack aqui Foi legal Dos Vingadores Clássicos Do Marvel Universe Aqui também tem Uma caixa Que eu abri Na loja parceira Taverna do Rei Foi bem legal Esse Playzone aqui Foi muito ruim Mano Ai o RoboEd Que ele ficava me Respondendo as coisas Nada a ver É claro que vão me ligar Ninguém nunca me liga Aí vão me ligar No dia do vídeo Alô Ih sai fora Que doido Isso aqui ficou muito legal Galera Eu fiz um trailer Dos novos episódios Do Aventura Mística Do Podgoiabada Meu O trailer Eu dei uma narração Assim Uma entonação diferente Sabe Ficou bem bacana Se vocês puderem assistir Também Ta Ta legal Achei Um unboxing de mangá Dos Cavaleiros do Zodíaco Uns mangá Sobre os filmes Bem legal Ai Playzone do Mineirinho Caramba Que que o meu amigo Léo fez eu fazer É Léo Seu Zé Ruela Até hoje Tenho pesadelo Com isso Com essa pizza maluca Mais Marvel Universe Aqui Cubo mágico prateado Nossa Teve stop motion Vocês estão ligados Que teve stop motion No canal Tem aqui também Só procurar lá depois Mais booster de Pokémon Uns cubo mágicos diferentes O Mario Ah O especial de 10 mil inscritos Acho que o vídeo Que eu mais me dediquei Editando Sério Esse aqui Se vocês não assistiram Por favor Merece ser assistido Pela thumbnail Você já consegue ver Que a edição Que foi monstra Porque tem O fogo ali Do lado Com o arco-íris Do K-pop Ali É K-pop inimigo mortal Do canal Aqui Mas Marvel Universe Eu acho que De tanto Eu postar vídeo De Marvel Universe Vocês acabaram Curtindo pra caramba Porque eu sei Que tem uma galera Que gosta demais De Marvel Universe O ruim é que Hoje não tem Tanto vídeo Pra eu fazer deles Então Vocês ficam me pedindo Mas eu não consigo trazer Mas recentemente Eu até fiz alguns Não vem falar Que eu não Não escuto vocês Aqui um box de Minecraft Pois é Teve Minecraft no canal Já Gameplay também Cubo mágico Anime Friends Caramba Esses vídeos de evento Eu não sei O pessoal não Acompanha muito Mas dá um maior trabalho A edição Eu acho que ficou bacana Olha a entrevista Que eu fiz com o Guilherme Briggs Foi bem legal Com o Juliano Henrico Também Criador do Irmão de Jorel Ficou show de bola Nossa Essa caixa de Marvel Universe Tava legal demais Também Nossa O dia que eu tirei Dois X No mesmo pacote No Pokémon TCG Online Show de bola Aqui a aventura mística Do Pó de Golabada Voltando Album do Naruto Meu Do Dragon Ball Também Foi muito legal Esse aqui É meio que um stand up Sabe O dia que eu fugir Da diretoria Tá engraçado também Se vocês quiserem assistir Um box que deu ruim É Me trollaram Quando que eu não Me dou mal Quase sempre Esse aqui Esse vídeo é top demais O maior unboxing De Marvel Universe Do canal Porque realmente Esse aqui Veio o boneco Até no Atrás da caixa Tinha o boneco Era muito boneco Aí os Pokémons Que vão ganhar Evolução No Pokémon GO Na Na quarta geração Eu usei setinha Mano Olha isso Eu não me orgulho Disso Viu gente Era só pra testar Mesmo Esse negócio De setinha Não dá não Não dá não Aqui Clickbait Passa batida O playzone Do Sonic Do Sonic É legal também Bastante revista antiga O boné do Ash Eu uso até hoje Quando o cabelo Tá comprido O cabelo curto Fica meio estranho Mais álbum do Dragon Ball Nossa Quando tinha lançado O álbum do Dragon Ball E faz dez meses Só Caramba Parece que faz mais tempo Esse Yugi da Figma Sensacional Vale a pena ver o vídeo dele Que o boneco Tá lindão mesmo Um Cubo Mágico Surpresa Que o vovô Lá do Cubo Mágico Mandou pra gente também Mais Zelda Tem aqui o Mangá número um Do Full Metal Nossa Coleção de bonecos Do Dragon Ball De quando eu era criança Esse vídeo aqui Bombou pra caramba Nem imaginava Que ele ia bombar Tem trezentas e onze mil Views em nove meses E é só os bonecos Que eu tinha Quando eu era pequeno Mas fico feliz Que vocês tenham curtido Esse aqui também Não teve tanta Vigo ao outro Mas também teve bastante Com os bonequinhos Que eu achei Na galeria do Rock Os bonecos Que eu nunca vi na vida Vale a pena conferir também Pelucinha do Pikachu Mó bonitinha Aí latas de Pokémon Tem aqui a Comic Con Também A cobertura Aqui eu mostrando Alguns bonecos Dragon Ball Numa live O melhor livro de DBZ Esse aqui É o melhor mesmo Vale a pena Ver esse vídeo aí Que esse livro É sensacional Mais mangás Unboxing dos inscritos Galera Eu vejo o pessoal Pedindo pra trazer De volta Unboxing dos inscritos Mas pra isso Vocês mandem alguma coisa Se você quiser mandar Alguma coisa Pra eu fazer Pra eu gravar Um vídeo mesmo E abrir aqui no canal Manda mensagem Lá na fanpage Que eu passo O endereço Da caixa postal Eu abro aqui Em vídeo Pode ser qualquer coisa Vai ser até engraçada A minha reação Mais Ultraman Pelúcias de Pokémon Marvel Universe Esse vídeo aqui De Kars Dragon Ball Também bombou bastante Aqui um Ultraman Antiga Sensacional Esse Ultraman Antiga Ih Mas eu tô loucão Aqui nós já entramos Em 2018 Olha só Nossa No começo do ano Eu tava com 20 mil inscritos É isso mesmo? Caramba Eu dobrei a quantidade De inscritos Em... Ah Não Quase Mais ou menos 35 mil Em 8 meses Caramba Que da hora Não Esses primeiros vídeos Aqui vocês ignoram Galera Ignora isso aí Finge que eu não mostrei Isso aí não Vamos Volta aqui Volta aqui Pro Wander doidinho Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Que eu tenha mostrado Alguns vídeos Que você possa ter perdido E que você quer assistir Lembrando também Que aqui Pô galera Eu sou um carinha organizado Olha só Nós temos aqui Todas as playlists Pra vocês assistirem Tem de pelúcias Unboxing dos inscritos Cubo mágico Tem bonecos do Dragon Ball Bonecos de super herói Pote de goiabada Playzone Inscritos mandam Vlog do Wander Mangás Bebê Coeventos Cards do Dragon Ball Bodybuilder Zerando Catmario Tem vídeos meus Em outros canais também Então não deixa de acompanhar aí Porque o canal tem quase 500 inscritos Tem gente que fala assim Posta mais vídeo Meu Deus tem 500 É só procurar aí Que eu tenho certeza Que vai ter alguma coisa Que você não assistiu Ainda E que talvez você goste Mas é isso pessoal Muito obrigado Por acompanhar aqui Mais um vídeo E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos E Falou Até mais Fica que eu tô Fazendo essa pose aqui Pra vocês Essa foto tá velha Eu preciso até trocar Falou Hehehe Tchau 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 E aí Tchau, tchau.